Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Perseguido pelo mal. O moço que nos conta esse relato diz que essa é uma história muito chocante que aconteceu com ele e com a família dele. Que anos atrás ele contou essa história para um amigo dele. E esse amigo achou muito interessante e pediu se ele podia mandar esse relato para um blog sobre o assunto e ele deixou. Então essa história foi enviada para esse blog, só que a família dele ficou sabendo que essa história estava lá e acabou que deu problema para ele. Então ele entrou em contato com o dono do blog para retirar esse relato de lá. Acontece que ele viu, ele diz que tem acompanhado os vídeos do nosso canal e viu que a gente trata do assunto de uma forma séria. Diz ainda que naquela época que ele contou aquele relato em respeito à família dele, ele não contou o fim de como tudo aquilo terminou em respeito à família. Mas que só agora, anos depois, foi que ele realmente veio a saber de tudo o que aconteceu naquela época. Então ele conta aqui o relato para a gente até como uma forma de superar tudo aquilo que aconteceu que foi traumático para ele. Ele diz que tudo o que conta aqui é 100% real. Que ele gostaria assim de dizer que é algo inventado para pôr medinho nas pessoas, mas infelizmente não é. Ele tem 22 anos hoje e isso é um grande trauma na vida dele. Tudo aconteceu quando ele tinha apenas 8 anos de idade. A família então era o pai, a mãe, ele e a irmã mais velha. E a irmã mais velha sempre foi um pouco perturbada. Ela tinha algumas visões, ela via algumas coisas, coisas que ninguém via mais na casa deles. Ela aparentemente falava sozinha, mas nada disso se comparava aos pesadelos que ela tinha durante a noite. Ela tinha uma espécie de terror noturno. Diversas vezes a família toda acordava com ela berrando durante a noite. Eram gritos aterradores, seguidos de baques no chão, como se alguma coisa muito pesada fosse sendo tacada no chão, assim, seguidamente. Pá, pá, pá. E ele diz que havia vezes, ele jura por Deus, que as paredes chegavam a tremer. O quarto dele ficava ao lado do quarto da irmã. E ele diz que a sensação de medo que aquilo dava nele, ele diz que não há nada pior. O pai dele saia correndo do quarto, ia até o quarto da irmã, quando ela estava nessa gritaria. Só que a hora que ele chegava no quarto dela, ela já estava dormindo. Normalmente, de novo. E isso acontecia de duas a três vezes por semana. Na manhã seguinte, todo mundo acordava, ninguém comentava o ocorrido, mas todo mundo sabia que tinha alguma coisa errada com a menina. Então, numa noite de setembro, ele não lembra exatamente que dia, mas foi em setembro, a semana tinha sido tranquila, estava tudo tranquilo. A irmã dele não tinha acordado gritando em dias, já fazia dias que ela não acordava daquele jeito. Mas sabe como dizem, né? A calmaria precede a tempestade, né? Ele lembra dessa noite nitidamente. Todos estavam dormindo, menos ele. Ele, por algum motivo, não conseguia dormir. Ele ficou horas olhando para o teto, esperando o sono chegar. Foi quando ele ouviu uma voz grossa, sussurrando, baixinho. Ei, vem cá. Ele disse que na hora gelou, porque ele sabia que daqui a pouquinho ele ia começar a ouvir aqueles gritos da irmã dele de novo. Mas ao contrário disso, estava um silêncio só. Aquele silêncio aterrador na casa. Então ele decidiu olhar em direção a porta do quarto. Foi quando ele ouviu pela primeira vez. Ele era alto. Um alto que não é normal. Usava uma roupa bem soturna. Tipo paletó, gravata, chapéu, essas coisas. Mas duas coisas chamaram muito a atenção dele. Ele usava uma cartola. E sua postura era tão curvada, mas tão curvada, que parecia que ele andava de cócoras. Como se a coluna dele não suportasse o peso dele e ele tivesse meio que que andasse apoiando nas pernas. Ele era muito curvado. Ele disse que nunca esqueceu dessa cena. Foi a coisa mais assustadora que ele viu na vida até aquele momento. O ser riu para ele. E ele sabia que aquele ser era a própria morte. Ou pelo menos a visão que uma criança de 8 anos tem da própria morte. Mas lá no fundo ele sabia que aquilo era algo muito ruim e que queria a irmã dele. Então no momento que esse ser saiu do campo de visão dele, ele escutou a irmã dar um berro. Mas foi um berro gutural. Ele disse que o berro foi tão alto que ele acha que a vizinhança toda acordou. Então quando os pais dele foram para o quarto da irmã, ela ainda estava no desespero, berrando. E foram longos minutos para fazer com que ela se acalmasse. E quando ela finalmente se acalmou, o moço disse que ele só lembra da irmã dele chorando. Contou para a mãe dela, deles, que ele tinha tentado abusar dela. Dias depois a avó dele foi até a casa deles e disse que podia ajudar. A mãe dele já estava histérica com toda essa situação. E ele ficava sempre escondido porque nunca deixavam que ele participasse das conversas. Era algo pesado para uma criança de 8 anos ficar por dentro do assunto, né? Então eles meio que escondiam a real situação dele. E ele escutava só pelos cantos. Mas ele ouviu que iam levar a irmã dele para uma senhora que comandava um terreiro. E a irmã dele poderia lá receber ajuda e se livrar do que parecia ser um espírito obsessor. Ele disse que não entendeu nada naquela época direito, mas a curiosidade dele chegou a mil. Bom, eles foram de carro para esse local, que era só... era afastado da cidade e tinha árvore para onde quer que você olhasse. Era cheio de árvores. E quando eles chegaram lá, o pai dele ficou no carro com ele. E foram lá a mãe, a avó e a irmã. Diz que era lógico, não deixaram ele participar de nada. Então ele ficou esperando no carro e o pai fazendo companhia para ele. O local para onde a mãe, a avó e a irmã foram, ele diz que parecia ser um campinho de futebol, de terra batida. Havia casas em volta desse campinho. E lá no meio desse terreno, desse campinho, tinha uma enorme fogueira acesa. E em volta da fogueira, muitas pessoas vestidas de branco. Mas muitas pessoas mesmo, ele falou. Bastante gente, tudo vestido de branco. E eles cantavam umas músicas e batucavam umas músicas estranhas, umas coisas estranhas para ele na época. E as pessoas dançavam e rodavam por ali. E ele diz que essa festa demorou muito e ele acabou adormecendo no carro. Então ele acordou ali dentro do carro com um berro espetacular. Ele falou, mas não era um berro que parecia ser humano. Era um berro meio metálico, rasgante. Então ele olhou assustado ao redor e viu que o pai dele tinha sumido. E aquele berro só aumentava. Cada vez mais alto, parecia um grito de súplica. Sei lá, parecia um cachorro bem grande, gritando. Então ele começou a chorar e saiu do carro tremendo de medo, sozinho. E foi até uma árvore próximo ao campinho e se escondeu atrás daquela árvore. Morrendo de medo, tadinho. E ele viu que as pessoas estavam em volta dessa fogueira. As pessoas de brancos estavam todas reunidas em volta da fogueira, meio que numa forma de meia lua. Então ele viu os pais dele e a avó junto com aquele pessoal em volta da fogueira. E quando ele já estava pronto para correr em direção aos pais dele, ele meio que olhou para a esquerda e viu o que estava berrando. Era um bode que estava amarrado em uma das árvores ali. Ele estava com as patas todas amarradas assim, arreganhadas, em todas as direções assim. Embaixo desse bode estava a irmã dele, deitada no colchão desacordada. Foi quando alguém vestido de branco veio em direção ao bode com um facão enorme e enfiou a lâmina fundo na barriga dele. Foi aí que o grito atingiu o ápice. Ele disse que achou que ia ficar surdo naquela hora. Vocês já viram matar um bode? É agonizante. Ele disse que o pior foi ver aquele jorro de sangue que saía da barriga do bode e escorria todo para cima da irmã dele, banhando ela toda de sangue. Então uma velha se aproximou da irmã dele, se abaixou, o bode já não gritava mais. E essa velha começou a entoar algumas palavras do tipo Vem a mim meu pai, precisamos de suas verdades. E ele não sabe dizer mais o que tanto ela falava, porque na época ele nem prestou atenção, ele estava preocupado que ele queria chegar perto do pai dele. Ele estava com medo. Então essa velha começou a falar diferente. Era ela que falava, mas ao mesmo tempo não era ela. A velha disse exatamente isso. Ela tem o corpo aberto, a coitada. Vai sofrer muito ainda na vida. Coisas vão atingi-la e o máximo que vocês podem fazer é ajudá-la a entender. Então a avó dele perguntou para essa senhora. Ela está possuída? O que é isso que fica perseguindo ela à noite? Então essa velha ficou parada por um tempo olhando para a irmã dele e de súbito disse que o problema não era ela. Que ela não via nada na menina. A não ser reflexos. Então de repente essa velha parou de falar o que estava falando, se levantou e começou a olhar ao redor. E ele disse que nessa hora a memória dele falha um pouco. Porque nesse momento ele começou a sentir uma falta de ar. Ele começou a se sentir muito cansado. E como se ele estivesse sendo pressionado. Ele sentiu um peso muito grande de cima para baixo sobre ele. Como se ele estivesse sendo esmagado de cima para baixo e com falta de ar. Então ele olhou novamente para a velha e viu que ela dizia algo como A coisa está aqui entre nós. Ele se atreveu a sujar o nosso piso com sua alma imunda. Foi quando a velha virou e olhou diretamente para ele. E todo mundo lá de branco, todo mundo que estava, olharam diretamente para ele. Todos os pais, a avó dele, todos pararam, olharam para ele com uma expressão estupefatos, assim, uma expressão de medo. Ele que estava ali escondido atrás da árvore. Ele lembra até que a mãe dele colocou a mão na boca, abafando um grito no momento que ela olhou para ele. E ele não entendia nada. Por que todo mundo estava olhando ele daquele jeito? Ele diz que iria chorar, queria gritar, queria sair dali correndo, mas ele não conseguia. Ele sentia aquela presença cada vez mais em cima dele, dominando ele. Então ele fala que foi quando tudo começou a escurecer, começou a escurecer a vista e ele só lembra daquela velha vindo em direção a ele e ele desmaiou. Depois de tantos anos desse ocorrido, ele se considera agnóstico. Mas sabe que o que ele viveu naquela época nunca vai fazer sentido na cabeça dele. Ele sabe que coisas sem sentido acontecem com as pessoas o tempo todo, mas vivenciar aquilo que ele vivenciou é outro nível. E ele diz que não deseja o terror que ele passou nos anos seguintes nem para o pior inimigo dele. E ele diz que, caso vocês não entenderam, a irmã dele não estava possuída. Ela era apenas mais inclinada a esse mundo do oculto, assim como ele também é. Que sorte é deles, hein? Hoje em dia, eles sabem que chamam isso de médiums. Ele era o problema. Era ele quem estava possuído. E descobriram isso em sessões mediúnicas depois do ocorrido. Sessões que ele fez nesse mesmo local. Descobriram que aquele ser de terno, gravata e cartola queria entrar dentro dele. E mais, descobriu que o nome dessa entidade é Maca ou Macá. E que o objetivo dele não era apenas entrar dentro dele, e sim matá-lo e toda a família dele. E o motivo dele querer revelar o final dessa história agora, foi que aquela senhora, não vou dizer o nome dela aqui, mas aquela senhora do terreiro entrou em contato com ele apenas alguns meses atrás, e contou tudo o que realmente aconteceu. Que nas sessões que ele tinha, para tentar tirar esse demônio, essa entidade dele, ele revelava com detalhes, como ele gostaria, como ele, em outras palavras, seria bom ser cruel com a irmã dele. Coisas como estuprar e depois esfolar a cara dela. Coisas baixas, coisas de coisa ruim mesmo. Então aquela senhora disse que essa entidade é o puro mal. E que é muito difícil um ser desses passar para o plano de cá. Mas ele faz muito estrago quando tenta. E a senhora disse que conhece outros casos, onde essa entidade estava envolvida, que não acabaram bem, como acabou com a família dele. E ele disse que não vai entrar em detalhes quanto a essas histórias. Ele disse que não se lembra dessas sessões, e não sabe como fizeram para tirar essa entidade dele. E a senhora também não quis contar para ele como isso foi feito. O que ele pode dizer é que ele nunca mais viu coisas do tipo. A irmã dele hoje é da religião espírita. E hoje ela sabe entender e controlar as coisas que ela vê, ouve, sente. E ele fica extremamente agradecido de não fazer parte mais desse mundo. E ele não quer e nem pretende fazer parte desse mundo do desconhecido, da mediunidade. porque ele diz que só ele sabe o terror que foi a vida dele enquanto ele via essas coisas. Coitado! Gente, essa é uma história... Meu, não estou duvidando, mas é porque essas coisas são tão... São tão... A gente conta, sempre está contando relatos aqui, mas ao mesmo tempo a gente pensa Meu, será que é verdade? Será que isso existe mesmo? A gente, mas eu não acredito nisso. A hora que chega o negócio na minha mão, a pessoa fala o que aconteceu. Eu falo, gente, então tem mesmo! Essas entidades malignas... Tem! Existe, gente! Estão por aí em volta. Se você não soubesse proteger, se você não tiver consciência dessas coisas, você pode ser vítima. Eu não sei qual, como é a escolha de... Se você nasce... Assim como você pode nascer com um problema genético, será que o seu espírito vem com problemas também? Tipo, você vem mais sensível, menos sensível em relação ao mundo de lá? Sabe? Então tem que ser feito assim como você vai fazer uma cirurgia para corrigir um problema, ou tomar remédios para corrigir um problema físico. Você tem que fazer isso de uma forma espiritual, porque o seu espírito veio aberto. É tipo, nasci com o espírito aberto. Então eu vejo e recebo tudo que é tipo de entidade. E aí você tem que fazer um trabalho espiritual em cima disso para se fechar. No caso, a irmã dele, ela apenas via, até hoje ela é e controla isso. No caso dele, era a coisa feia que vinha para cima dele. Ele era... Sabe, isso me lembrou muito o filme Sobrenatural, capítulo 1. Assistam, sabe? Assistam. É... Bom, se eu tenho uma mediunidade nesse grau, é claro que eu não quero mais ver nada. Entendeu? Eu não quero controlar, não quero nada. Eu conheço outras pessoas que tentam bloquear a mediunidade porque vê coisa muito feia. Imagina, você está dormindo na tua cama, de repente você vê um ser desse no teu quarto. Você imagina? Eu não quero isso também, não. Ninguém quer. A menos que tenha muita... Seja muito centrado, muito assim, para controlar isso. Eu não sei como faz. Longe de mim. Tipo uma eterna batalha entre o bem e o mal. Está aqui o seu relato contado. Espero que tenha feito jus ao que aconteceu e que você tenha gostado da forma que eu contei. E quanto a vocês que assistem, deixem suas opiniões nos comentários, certo? E eu tenho uma dica de livro para vocês. Vou indicar três livros de uma vez, olha. Esse, autodefesa psíquica. Por quê? Porque você precisa saber se defender de coisas ruins, como essa, do relato. Então, é o que fala. Como se defender dos ataques de natureza psíquica desencadeados contra nós. É da Dion Fortuny. Eu falei que era homem, porque aqui atrás está escrito, ó. Um renomado ocultista. Então, eu falei, é homem. Mas não é. É mulher mesmo. Que o Matheus falava, ah, Dion, adion. Eu falei, mas Matheus é homem. Não, é mulher. Autodefesa psíquica. E Odisseia astral. Uma investigação sobre as experiências fora do corpo. E projeções de consciência. Que são sobre viagens astrais. Com as quais você também deve tomar muito cuidado. Mais uma vez, o filme Sobrenatural. Capítulo 1, 2 e o que vem aí, o 3. Fala a respeito disso quando você consegue... Entrou um pelo no meu olho. Quando você consegue se desprender do seu corpo enquanto dorme. Só que nesse outro lado. Você pode encontrar coisas não muito agradáveis. E até perigoso, viu. Então, você tem que aprender e saber como fazer. Que horas fazer, que horas não fazer. E por aí vai. Os 3 a venda lá na loja Sobrenatural.com.br Não se esqueça de deixar um joinha. Sabe, um curtir. Aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Segue a gente no Snapchat. Deixe o seu comentário. Se quiser enviar alguma coisa pra gente. O endereço da caixa postal está aí. Ajuda a gente no Patreon. Com apenas um dólar por mês. Você pode ser o nosso patrão. E ajudar a gente a melhorar os vídeos. Isso aí. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau. 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 Tchau.